Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Estou aqui com a apresentante da OAB em TAPES, Dr. Paulo Ricardo Duarte, também conhecido como Cacau, advogado. E a OAB está realizando uma campanha, Cacau, com relação às eleições, que é o voto consciente. Nos explique um pouco como funciona essa campanha, o que ela está defendendo. Na realidade, Amaral, a sessional Rio Grande do Sul, através do seu presidente Ricardo Breyer, ele lançou essa campanha, no primeiro momento, aos advogados, e depois, de forma mais ampla, a toda a comunidade do Rio Grande do Sul, para que repense o seu voto, que pense de forma consciente. Qual seria o seu candidato que realmente vai fazer alguma coisa bem para o Rio Grande do Sul, bem para o país, de forma bem consciente. Não na troca, aquele voto da troca. Ah, eu vou trocar pela minha conta de luz, pelo meu botijão de gás, pelo favor A, ou B, ou C. Não, que ele pense de forma bem consciente. E eu acho que a campanha pegou um norte muito bom, eu acho que está tendo uma evolução bastante forte nesse sentido. Na realidade, a OAB, ao fazer isso, do voto consciente, eu acho que não haveria necessidade da OAB, em cima de toda a mídia brasileira, das imprensa, da rádio, TV, que deveria pensar, olha, vamos pensar de forma bem consciente, quem você gostaria que fosse o seu presidente da República, o seu deputado federal, o seu deputado estadual, o seu senador, o seu governador, o seu vereador da sua cidade. Está correto? Não está correto? Vamos, que tipo de campanha ele está fazendo para que você tome um voto consciente? Acho que vai ter resultado, acredito. Quais seriam as... Como seria esse voto consciente na visão da OAB? Não é o voto que você troca, não é o voto clientelista, não é aquele voto mais... O que levar em consideração na hora de votar? As suas ideias, o seu posicionamento em qualquer área, na área da tributação, na área da economia, na alteração de algum código, de forma bem consciente, olha, eu quero o meu deputado que vote a favor de uma medida... Para a preservação das capivaras. As capivaras. Vamos, esse voto que eu quero, esse é o meu voto, eu quero dizer, é consciente, nesse sentido. É nesse sentido que eu acho que a OAB implantou esse programa e está tendo resultado. Como está sendo feita a campanha? Tem ações? Como é que vai ser? Tem ações na mídia, vai começar a partir dessa semana, rádio, folder, vai vir algum material para me distribuir entre os advogados da Pense, entre a comunidade aqui, alguns adesivos, o voto consciente. Vamos fazer isso. Eu já estou pensando dessa forma. Tanto é que abri meu voto no programa anterior aqui. Justificou no Lagoa Debate o porquê, porque teu voto é aquele, porque tu não vai votar de forma consciente em quem votou na eleição passada. Isso mesmo, eu abri meu voto e não vejo problema, eu estou votando de forma bem consciente. Posso errar, não estou dizendo que eu não errei. O eleitor que pensou A, B, ah, eu vou votar num colorado fanático. Como teve aí vários eleitores que votaram no Jardel e deu no que deu. Pô, por que eu votei no Jardel? Porque ele era gremista? Não, né? Vamos votar no Jardel porque seria um bom programa, quem sabe, na... No esporte. Para o esporte. Ou pensaram dessa forma e pensaram errado. Então vamos pensar de forma consciente. nesse sentido, Amaral. Amaral.